Olá, bom dia! Começa agora mais uma edição do Cresce Esclarece, sexta-feira, dia 6 de novembro de 2015. E está comigo novamente a Sônia Servileira, a Soninha, ela que vai fazer a apresentação desse programa e vai fazer perguntas que eu vou responder com a ajuda de cada um de vocês que estão nos acompanhando nesta manhã de sexta-feira. Colabore aqui com a gente, mandando os casos pontuais que vocês aconteceram com vocês ou que vocês conheçam algum caso, ok? Sônia, bom dia! Obrigado, Sônia! Bom dia, Gilberto! Bom dia a todos que estão nos assistindo hoje. Nós vamos, como o Gilberto mesmo nos disse, manter o tema da semana passada. São situações em que os corretores se deram mal, situações em que houve problemas, tanto na negociação ou que o corretor se sentiu passado para trás. Na semana passada, nós tivemos, por falta de tempo, nós não conseguimos responder uma das perguntas que nos foi enviada por um colega, o Bispo. E ele nos perguntou, ele questionou a respeito das mudanças no Brasil. A gente falou do Muda Brasil, que o presidente comenta bastante, né? E ele disse assim, como é que pode se esperar uma mudança no Brasil, se existem estagiários em estandos de vendas e ninguém faz nada? E ele parece que está bem triste, bem chateado com essa situação. Então, eu queria que você falasse um pouco, vamos começar falando desse assunto e esclarecendo esse problema que o Bispo nos levantou aqui. Olá, Bispo. Bom dia. Muito bom dia. Uma boa sexta-feira para você. Obrigado por sua participação. Que todos os colegas possam também participar desse programa Cresce e Clarece, que é um programa do corretor de imóveis. Sobre essa questão de Muda Brasil, vamos falar sobre, vamos começar a mudar o Brasil por nós corretores de imóveis. Então, meu amigo Bispo, se você está fazendo esta colocação, é de suma importância, porque você sabe que isto existe, não é? O Cresce também sabe que isso existe. Mas aonde está ocorrendo esse tipo de casos que você nos citou aqui, que são estagiários que estão fazendo papel de corretores de imóveis. Então, vamos começar assim. Cada um tem que colaborar para que o Brasil mude. Vamos começar, então, por nós corretores. Você, meu amigo Bispo, todos os casos que você souber, onde tem estagiários fazendo papel de corretor de imóveis, não custa nada. Dentro da nossa Cresce, você pode fazer uma denúncia sigilosa. Você não precisa se qualificar dizendo que é você, Bispo, que está denunciando. Você pode fazer essa denúncia de uma maneira anônima. O mais importante, você conta no histórico e você explica direitinho. quem é essa pessoa, como é o nome, ou o endereço do empreendimento, para que o agente de fiscalização vá lá e faça o papel. Porque no Estado de São Paulo, nós temos aqui 100 agentes de fiscalização. São Paulo é muito grande para 100 agentes. Então, se nós, corretores de imóveis, não colaborarmos com a diretoria do Cresce, com a administração do Cresce, fica difícil estarmos em todos os cantos ao mesmo tempo. Então, cabe a nós esta responsabilidade também de fazer esse tipo de denúncia ao Cresce. Se você não quiser colocar o seu nome, faça de maneira sigilosa. Colabore aí que a fiscalização vai estar agindo nesse sentido, atendendo aí a solicitação, sua solicitação e a solicitação de todos os corretores de imóveis. Com certeza, o site do Cresce recebe vários comunicados de corretores e mesmo a população que se sentiu prejudicada, às vezes porque foi atendida por um pseudo-corretor, também pode denunciar no nosso site. Vamos falar um pouquinho sobre documentação. Existem várias situações em que o corretor também se dá mal, porque preparou com todo o cuidado, as certidões para o negócio. E aí o corretor se pega na situação de que o cliente desiste, entre aspas, a gente sabe que ele não desistiu, mas ele fala para o corretor que desistiu do negócio e depois o corretor fica sabendo que ele fechou direto com o proprietário. Existe essa situação muito comum no mercado e eu queria que você falasse um pouco disso, Gilberto. Sim, nós já recebemos a colaboração da minha amiga Márcia Vieira, lá do Ceará, ela está na capital em Fortaleza. A Márcia encaminhou aqui uma colocação que eu julgo ser de suma importância. Presta atenção na colocação dela que eu vou ler aqui. Inclusive a Márcia, ela é conselheira, ela faz parte como diretora pedagógica do Conselho Federal representando o Estado do Ceará. Forte abraço, Márcia. E ela faz essa colocação. Nenhuma prestação de serviço de alienação de imóveis pode ser feita sem análise dos documentos e as devidas certidões de praxe. É um caso pontual que ela mandou, dizendo que o corretor se deu mal. Vamos se atentar para o Código Civil Brasileiro, no seu capítulo 13, o artigo 722 ao 729. E o presidente Viana, todos nós aqui do Estado de São Paulo, estamos cansados de falar sobre essa questão do Código Civil, a responsabilidade do corretor de imóveis. Então, nós temos essa responsabilidade. Erramos no próprio Código Civil, vai aí nos contemplar por esse erro, e essa pessoa que esteve como cliente para o corretor acabou sendo prejudicada, certamente ela vai entrar com uma ação de perdas e danos e o corretor vai se dar mal. E se dá mesmo, não tem como não se dar mal. Então, esta questão é importantíssima. Agora, quanto a esta colocação de documentação, não há como a gente fazer. Inclusive, vamos dar um alerta aqui, viu, Sônia? Há corretores de imóveis que ele está vendendo um imóvel, ele está fazendo a prestação de serviço, e esse imóvel está sendo financiado por um agente financeiro, e ele acredita que não há necessidade de tirar as certidões e dar uma analisada na documentação, porque o banco faz isso. Não é bem assim, não. A primeira responsabilidade cabe ao corretor de imóveis, não, Sônia? Ele, como prestador de serviço, ele tem que apresentar, provar para o seu cliente comprador que o imóvel e os donos desse imóvel estão regular e que ele pode fazer esta transação, mostra os documentos para ele, ele pode fazer esta transação tranquila. Até porque ele pode ser envolvido depois, né? Se houver algum problema na documentação em que ele não apresentou, ele pode ser criminalmente responsabilizado, né? Ah, ele é o prestador de serviço, ele é o principal responsável, viu, Sônia? Principal responsável, não há como sair dessa. Isso é uma responsabilidade de quem está prestando o serviço, ok? Então, se liga nessa questão, minha gente. Agora, Gilberto, o corretor, ele sendo responsável por isso, ele corre mesmo esse risco de o cliente poder desistir do negócio e depois fechar direto com o proprietário? Infelizmente, existe essa situação? Ele está sujeito a isso? Claro, eu posso até citar aqueles corretores de imóveis que atuam de maneira amadora. Ou amadora, acontece isso, é óbvio. Então, vamos aqui fazer, então, vamos aqui dar uma seguinte analisada no caso colocado. Primeiramente, para prestar serviço de venda, nós temos que ter o imóvel para vender, certo? Então, o primeiro passo, documento de captação, a autorização de venda, ok? Muito bem. Você captou o imóvel, tem autorização de venda, chegou o cliente, você vai mostrar. Você tem que ter o quê? Ficha de visita, declaração de visita que este cliente está visitando com você, aquele imóvel. Muito bem. Na sequência, o cliente gostou. Proposta. Aí, fez a proposta, assinou bonitinho. Vamos levar ao proponente vendedor. O vendedor aceitou. Ótimo. Negócio previamente fechado. Previamente fechado. Quer dizer que... Daí, qual é o trabalho do corretor de imóvel? Tirar todas as certidões de praxe, todas as certidões de praxe, analisar toda a questão de documentação, se esse imóvel tem o condomínio pago, se for em condomínio, se for em uma casa, tem a água paga, se o IPTU está pago, ele vai checar se o condomínio não tem nenhum problema, vamos dizer, que possa onerar aquele valor de condomínio. Então, tudo isso ele tem que analisar. Tirar todas as certidões de praxe, certidões da Justiça Federal, do trabalho, protesto do fórum, principalmente a do trabalho, minha gente, porque eu costumo chamar que a Cerdão Trabalho é a rainha das certidões. Muito cuidado com isso. Para quê? Com todos esses documentos em mão, matrícula, nós vamos já providenciar o contrato, chamar as partes para a assinatura do contrato. Se tiver algum sinal a dar, vai ser naquele momento. Você está provando que está tudo certinho. Então, pode passar o sinal para o vendedor. Então, fazendo isso, como é que você vai ser passado para trás? Não há como. Por quê? Porque você está documentado, já falou uma semana passada. É a importância, né, Gilberto, de pegar a autorização do cliente, se documentar para que não seja passado para trás mesmo, né? O corretor, se for passado para trás, ele trabalha de maneira errada. De maneira, vamos dizer, como eu já disse, né, de maneira amadora. Não há como. Porque o cliente sabe qual foi o documento que ele assinou para você. Ele tem essa ideia. Como é que ele vai querer te passar para trás? Ele não vai te passar para trás. Mesmo aquele... Se a pessoa é mal intencionada, então, provavelmente, não vai dar nem negócio. Então, é melhor parar por aí que é porque te arrumar problema, né? Mas vai dar trabalho difícil. Você vai ter que me ligar na justiça para receber. Tendo documento, praticamente, qualquer advogado vai conquistar, vai ganhar na justiça esse seu trabalho, certamente. Mas documento é tudo. Não há como a gente ficar no verbal hoje. É documento. Infelizmente, é assim que é este mundo globalizado. Muito cuidado com isso, minha gente. É isso aí, gente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre plantões e roletas, que é uma situação muito comum para quem trabalha com imóveis de lançamento, né? Infelizmente, existem casos de colegas de plantão que queimaram a vez de outro corretor. Você trabalhou bastante com imóveis de lançamento, né, Gilberto? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Com certeza. Na minha época, era diferente. Trabalhei 22 anos fazendo lançamento. A minha empresa fazia muito lançamento na Baixada Santista, no Litoral Norte. Também tive filial em Serra Negra, tive filial aqui em São Paulo, na Brigadeira Luiz Antônio. Isso é uma coisa de hoje. Na minha época, quando eu vendia, eu tinha a exclusividade daquele empreendimento. Eu fazia parceria com demais empresas imobiliárias que possivelmente tinham um cliente para aquele nosso produto. Hoje é diferente. Hoje as imobiliárias estão aceitando, na minha opinião, de maneira errada. Num empreendimento, tem lá duas, três, quatro empresas imobiliárias, quatro equipes. Tem essa tal de roleta que, para mim, é um absurdo. É um absurdo eu participar de uma roleta para ver se eu vou trabalhar ou não. Olha, no mercado onde o corretor está trabalhando em uma imobiliária hoje. Se ele sair hoje de manhã dessa imobiliária, à tarde ele já pode se encaixar em uma outra imobiliária. Isso eu posso comprar um para vocês. Porque é uma dificuldade de corretor de imóveis no mercado imobiliário. Então, para que eu vou me assujeitar a trabalhar dessa maneira? Cada um tem que se autovalorizar. Então, eu sei qual é o meu preço. Eu não vou trabalhar desta maneira. E como alguns reclamam, que a remuneração é muito baixa. Chegam a falar aí que é 0,85. Isso é muito pouco para o corretor de imóveis. O corretor de imóveis merece ganhar muito mais. Mas esse merece ganhar muito mais, minha gente. Você também precisa ser um corretor bom. Um corretor bem informado. Um corretor que, de fato, vai ajudar aquela empresa que lhe contratou. Então, vai ajudar aquela empresa. Agora, não precisa passar por essa questão de roleta. Não precisa passar por isso. Então, isso, cada um é cada um no mercado imobiliário. Eu, Gilberto Yogi, jamais iria trabalhar desta maneira. Eu acho que o mercado é amplo. Eu tenho a condição de trabalhar onde eu quero, como eu quero, da maneira, dentro do meu próprio conhecimento. Jamais eu iria me assujeitar a passar nessa questão aí de roleta. Eu acho que não é para um mundo moderno, não. Então, o corretor que se valoriza, que ele conhece, ele pode muito bem galgar o caminho dele. Olha, o próprio Caste São Paulo tem ajudado muitos corretores que querem trabalhar de maneira autônoma. Olha, tem o Casa Paulista. Nós já tivemos, na época, muitos corretores trabalham até hoje. Convênio Caixa Cresce. Temos convênio com a CDHU. Vamos ser um corretor Casa Paulista, um corretor CDHU. Você vai ganhar quanto? 6% daquela alienação. Se você trabalhar com isso, se especializar nisso, você, com certeza, com um imóvel mais barato, vai vender um, dois, três imóveis por mês. Então, isso é o suficiente para você até guardar um dinheirinho, né? Para quando aí vier um vento desfavorável, você está coberto de uma boa e tranquilo. Vendo a sua vidinha, mantendo a sua família e conseguindo tudo aquilo que você deseja para você e para a sua família. Legal, né, Sônia? Com certeza, né, Gilberto? O mercado está aí, é grande. Nós temos, principalmente no estado de São Paulo, é um dos maiores mercados imobiliários do país. Então, o corretor também não pode se sujeitar a esse tipo de situação e ficar calado, ficar quieto e se acomodar nisso, né? Vamos falar um pouquinho, então, agora sobre responsabilidade civil na questão de golpes. Vamos imaginar que um vendedor, que, na verdade, depois se descobre que não é o dono do imóvel, ele consegue obter a cópia da escritura no cartório com os dados do verdadeiro dono, falsifica documentos como carteira de identidade, SIC, e quem comparece para assinar a nova escritura não é o dono e sim o falso vendedor. Já temos vários casos disso também, né, Gilberto, no mercado? Estamos, inclusive, de locação, né? Não é só na área de venda. Então, eu posso garantir uma coisa para vocês. Ou seja, eu não sou especialista nessa questão de análise de documento. É óbvio que tem documento falso, que nós que somos leigos, nós entramos, passa batido, né? Às vezes a gente olha o documento, tem a impressão que ele é um documento original. Então, a gente vai entrar nessa, mas de boa fé também. Assim como nós vamos induzir o nosso comprador a esse erro, nós também fomos induzidos a esse erro. Quem faz a escritura é o cartório. Se nem o cartório descobriu. Mas eu quero dar uma dica bem legal para vocês. O programa Cresce e Clarece, a edição número 92, nós trouxemos um especialista aqui. O cara é fera. Eu queria que vocês assistissem a edição 92. E vocês conhecem essa pessoa. É o doutor Jorge Lordeiro. Quem é o Jorge Lordeiro, para quem não conhece? Rede TV. Feio da tarde, não sei se é todos os dias tarde, aí eu não posso dizer. Mas tem aquele programa, não sei lá, da Sônia Abrão. A minha chará. Isso. E ele participa com ela nesse programa. É o doutor Jorge Lordeiro. Ele já deu até palestra aqui na Quarta Nova. Na palestra, ele participou aqui na edição 90. Ele dá umas dicas campeão. Para a gente que é leigo, precisamos tomar esse tipo de cuidado. Então, assistam essa edição do Cresce e Clarece, que nós vamos aprender a lidar com o documento para saber se é falso ou não. Pelo menos para a gente desconfiar. Se a gente desconfia, a gente toma mais cuidado. Mas se a gente não desconfia, vai passar batido. Aí a surpresa vem. Só que quando ela vem, já é tarde. Então, é importante a gente ficar atento. E são pequenos detalhes que a gente vai ver, é que vão fazer a grande diferença, viu, minha gente? É, a questão da documentação é complicada mesmo, né? É complicada, mas a gente tem que estar atento. Então, assistam essa edição 92, com o delegado Jorge Lordeiro, que esse cara é fera nesse assunto. Ele deu lá umas dicas bem legais. E dá para a gente se ligar, às vezes, por pequenos detalhes, a gente se liga àquele documento e tem alguma coisa de errado nesse documento. Vou dar uma pesquisada melhor, vou me atentar melhor para essa questão desse documento que esse cara está me apresentando. Aí a gente fica ligado, está certo? Então, às vezes a gente pode, o corretor pode até alertar o próprio cartório, né? Dizendo que ele está com essa desconfiança, né? Não é só esperar que venha do cartório essa autenticidade do documento, né? Isso, o corretor tem que estar ligado. Então, para isso, pela edição 92, Cresce e Clarece, doutor Jorge Lordeiro, tá bom, minha gente? E vamos falar, continuando nesse assunto, você já viu reportagens em que o dono do imóvel, por exemplo, vende, ou pelo menos finge que vende para várias pessoas ao mesmo tempo aquele imóvel, aproveitando a documentação, recebe o sinal de várias pessoas e aí some com o dinheiro. Como é que fica o corretor? Ele pode ser responsabilizado também, nesse caso? Olha, depende. Se vai uma prestação de serviço nessa questão, prestação de serviço do corretor de imóveis, o corretor de imóveis é ali, como nós já estamos falando, tem que trabalhar documentado, ele tem que estar ligado em tudo, não tem como, tá certo? Então, se a pessoa, vamos dizer assim, o cuidado precisa ter para aquelas pessoas que acham que não há necessidade de um corretor de imóveis. Esse corre um grande risco, não é? Isso aí são empresas fáceis, é o que o pessoal quer. A mesma coisa na locação, está chegando agora o final do ano, Sônia. A gente cansa de ver. E a gente, o Cresce avisa, 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 reportagem avisa, 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 mas o pessoal sempre entra. A locação de temporada, né? A locação de temporada, o que os caras fazem? Jogo na internet, né? Aí o negócio é convidativo, o famoso olho grande, aqueles que querem moleza, sabe? Querem aproveitar uma situação que é, vamos dizer assim, uma situação que ele nem se liga, ele vê que está tão barato, ele quer aproveitar, mas ele não se liga que, às vezes, o barato sai caro, não é? Aí o que ele faz? Para se garantir, ele vai lá depositar lá um dinheiro na conta de uma pessoa que não é corretora. O Cresce São Paulo tem aqui no nosso site, as imobiliárias que trabalham com locação de temporada, para dar toda a segurança ao pessoal que, nesse final de ano, viaja muito, aluga um caso, apartamento, principalmente na praia ou no campo, não é isso? Tem que tomar esse cuidado, porque todos os anos a gente avisa, 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 mas sempre vem a notícia que as pessoas acabam entrando nesses golpes. É, a gente sempre alerta, né, Gilberto? Porque não é só, inclusive, a pessoa que está procurando um imóvel para alugar na temporada, mas, muitas vezes, o próprio dono do imóvel, que está colocando seu imóvel diretamente para alugar, ele pode tomar um calote, né? Pode pegar um inquilino que não pague, ou um inquilino que destrua o seu imóvel. Então, a gente também aconselha para o proprietário procurar um corretor ou deixar o seu imóvel para alugar numa imobiliária, que é muito mais seguro, né? Sim, tem uma pessoa responsável, vai ter um contrato. Então, aquele contrato tem que ser cumprido. Então, para o proprietário, para ele é uma tranquilidade. Então, ele tem que contratar um corretor de imóvel, deixa o corretor de imóvel, o corretor de imóvel faz esse trabalho e, por isso, ele ganha a remuneração dele, por esse trabalho que ele vai prestar ao proprietário nessa questão de locação de temporada. Estou lembrando aqui uma questão importante quando a gente fala em placa, viu, minha gente? Quando a gente fala em placa, colocar a placa, viu, Sônia? Em imóvel, principalmente casa, onde a pessoa reside, é importante o corretor de imóvel alertar o proprietário para não abrir a porta para ninguém que bater lá, porque ele não sabe quem é essa pessoa. É muito perigoso hoje em dia, né? É muito perigoso. Então, a pessoa bate na porta, às vezes, se o proprietário pensa, bom, vamos passar o corretor para trás, vou vender direto, porque a placa está aí dizendo que eu estou vendendo, posso vender direto e economizar 6%. Será? Será que não vai se dar mal? É, a gente estava até, a próxima questão vai falar justamente disso, Gilberto. O falso cliente que é o ladrão, né? O cliente que se desinteressado em comprar uma casa, um apartamento, geralmente ele pede um apartamento que esteja mobiliado, de alto padrão, porque aí ele tem condição de pegar artigos de maior valor. E durante essa visita aos imóveis, ou ele rouba os objetos de valor daquele imóvel, ou ele assalta o corretor, ou ele assalta até a própria família, se a família ainda estiver morando lá. Então, esse é um alerta importante que você está fazendo aqui para a gente. Olha, eu vou contar aqui um caso concreto aqui, que aconteceu com o filho do Viana. Eu chamo ele de Zeca. Zeca mora nos Estados Unidos hoje, no Washington. Por quê? Porque trabalhava com o governo imobiliário, ele foi assaltado, ele levou no apartamento e roubou ele, ele trancou ele lá. Aí ele ficou com medo e foi embora daqui. Está certo? Isso acontece com colegas nossos, não é? Não é raro, essa situação não é rara. Todo cuidado é pouco. Vou dar uma dica aqui, que não é muito comum não, no mercado imobiliário, mas já existiu. Tem malandro, que ele fica vendo anúncio de jornal, ele pega aqueles imóveis de valor alto, e às vezes o corretor coloca o valor do imóvel, um milhão, dois milhão. E esse malandro, ele fica na espeita, ele consegue descobrir onde é esse imóvel, ele fica vendo quem é que vai visitar esse imóvel. Então, o corretor leva o cliente, então, aquele cliente, se ele está indo visitar o imóvel, de um, dois milhões, ele tem dinheiro. Com certeza. Se ele tem dinheiro, esse malandro vai tentar pegar esse dinheiro dele. Então, ele vai seguir, ele vai fazer o trabalho dele, de malandro, está certo? Porque, pelo menos, ele sabe. Se esse cara está comprando imóvel de um, dois milhões, esse cara tem grana. Então, precisamos tomar esse tipo de cuidado. Como aconteceu na minha cidade de Santos, Sônia. Aí não tem nada a ver com o corretor de imóveis. Aconteceu o seguinte, encostou lá um caminhãozinho, tipo assim, serralheria. Serralheria. Aí ele pediu a chave para o gelador, dizendo que a proprietária tinha pedido que ele ia trocar toda a parte de janela, colocar uma janela nova, não sei o quê. Bom, o gelador entrou na dele. Entregou a chave, o camarada tirou todos os... A escuadra de alumínio, levou embora. E como é que ele ficou sabendo que aquele apartamento estava vazio? Porque ele foi visitar, que estava para alugar, ele foi visitar com o corretor de imóveis. Olha só. Ele foi fazer a visita com o corretor de imóveis e ele descobriu tudo isso. Aí ele foi lá e roubou todas... Olha, cada coisa que acontece... Nós temos que ficar muito ligados, não é, minha gente? É, o corretor precisa ficar muito esperto. Muito ligado. Olha, eu que sou japonês, eu fico muito de olho aberto. Olha, esses caras têm que ficar de olho aberto, senão eu posso me dar mal, viu, gente? Com certeza, né, Gilberto? Hoje em dia, para passar a conversa na gente, não custa muito, né? E com relação à comissão do corretor, os honorários do corretor? Um colega que não tem competência, que não se sente seguro para prestar o melhor serviço, mas mesmo assim ele quer conquistar o cliente. Aí o que ele faz? Ele cobra honorários abaixo do mínimo estabelecido pelo CRES na tabela, para conquistar, achando que assim ele vai estar prestando um bom serviço. O que você acha disso, Gilberto? Olha, eu não acho não, senhor, eu tenho certeza. Isso não justifica, né? Em primeiro lugar é o seguinte, se você não está apto a prestar o serviço que o cliente lhe pediu, você não pode prestar esse serviço. Se você está inseguro, então você tem que buscar um parceiro seguro que entenda dessa situação. Nós falamos, inclusive, isso aí já na semana passada ou na edição anterior. Não é? Então você cobrar honorário abaixo da tabela, isso está lá no nosso Código de Ética Profissional. Se você fizer isso, chegar aos ouvidos dos CRES aqui do Brasil, você vai ser penalizado. Não tenha dúvida que você vai ser penalizado. Então aquilo, às vezes, que você recebeu, não vale nem para pagar a penalidade que o CRES vai lhe impor por concorrência desleal. Isso aí, você analisar bem, é concorrência desleal. Ok? Nosso honorário vai de 6% a 8%. Estou aqui no Estado de São Paulo. Em média, 6%. Abaixo disso, é concorrência desleal. E, abaixo disso, é para aqueles que trabalham de maneira amadora. Tem que ser penalizado. Então não se justifica você cobrar menos, porque você não conhece ou você está inseguro. Imagine eu, ou a Sônia, ou você. Você vai em busca de uma prestação de serviço. Qualquer tipo de prestação de serviço. A pessoa te cobra de uma maneira, assim, muito barata em relação ao que o mercado cobra. Você vai pegar essa... Não vai. Esse cara vai te enrolar, vai te levar aquele pouquinho, não vai fazer nada. Assim é o corretor de imóveis. O corretor de imóveis, só que ele tem uma responsabilidade que nós já falamos perante o Código Civil Brasileiro. Vai se dar mal. A própria conduta de uma pessoa que age desse jeito já leva à desconfiança, né? Porque você está querendo passar a perna nos colegas que tentam manter o mercado imobiliário de uma maneira justa para todos, né? Pior ainda que esse colega corretor de imóveis sabe o que ele vai estar fazendo? Maculando toda a classe de corretor de imóveis. O erro dele vai servir para queimar, como a gente fala no mercado imobiliário, nesse jogo, queimar todo o profissional corretor de imóveis. Por quê? Porque o cliente nunca... Ele não grava. Eu não faço mais negócio com o corretor Gilberto. Para ele é corretor de imóveis. Então, todo mundo vai pagar esta conta. Não pode acontecer isso, minha gente. E vamos à última questão de hoje, Gilberto, que é com relação aos cursos de TTI. O interessado não verifica o registro da escola de TTI, paga pelo curso, obtém um diploma que não é reconhecido. Que conselho que você está promovendo para quem está querendo se tornar corretor de imóveis? O que ele tem que ficar alerta? Primeiramente, tem que escolher uma boa escola. Jamais vá buscar... Só avisem para as pessoas. Não adianta ir buscar facilidade. Facilidade. Facilidade é sinônimo de coisa errada. Ninguém faz milagre, minha gente. Milagre não existe. Uma escola boa, o preço também é bom. Não é isso? Então, o que acontece? Acontece o que a gente vê no mercado imobiliário. As pessoas não tomam esse cuidado, não perguntam a um profissional da área, não ligam para nenhum conselho, simplesmente ele está trabalhando, às vezes até está trabalhando em uma imobiliária, não é culpa dele, é culpa do nosso colega, dono da imobiliária, que coloca ele lá para trabalhar, esse é o erro. Aí ele fala para fazer o curso e a pessoa, às vezes, vai buscar facilidade. E essa facilidade vai ser contemplada, muito provavelmente que esse diploma vai ser falso ou é uma escola também que não é reconhecida pelo Conselho Federal. É o que aconteceu aqui no Estado de São Paulo. Nós tivemos aqui quantos colegas já inscritos foram caçados, Sônia. Aham. Não é? Porque duas escolas que foram caçadas pela Secretaria da Educação e nós caçamos aqui. Foi caçado, sim, o crescimento dessas pessoas. Eles tiveram, inclusive, a chance de se regularizarem porque a própria Secretaria da Educação fez aí uma prova para ver se eles estavam aptos a exercer aí. Você fez muita... A imprensa fez muito trabalho sobre isso. Sim, a gente alertou bastante sobre isso. Foi bem divulgada essa questão. Você pode até completar aí para os colegas o que saiu de matéria aqui no Estado de São Paulo sobre essa questão. É, a gente precisa ficar atento. Um conselho que a gente dá é que procure sempre uma escola que esteja regularizada, que seja reconhecida e que tenha um bom histórico. Não adianta uma escola nova que você não sabe de onde veio, não confia. Precisa ter um certo gabarito para que você também não passe por essa situação desagradável de que o barato sai caro. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso Cresce Esclarece dessa sexta-feira. Certo, Gilberto? Suas considerações finais e o nosso abraço aos internautas da semana. Certíssimo. Então, obrigado pela carona aí. Tenha toda uma boa sexta-feira, bons negócios aí. E passo aí para a Sônia fazer o encerramento. Beijo grande no coração de todos vocês. É isso aí, gente. Uma boa semana, um bom final de semana, bons negócios e até mais. Tchau. 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 Tchau.